Olá, muito bom dia a todos. Deixa eu me apresentar, me chamo João Jadson. Eu vou estar aqui durante toda a manhã com vocês, ajudando, aprendendo, conhecendo um pouco mais sobre esse tema tão relevante para a gente que vive na Amazônia, a gente que faz parte desse ecossistema tão fundamental, tão cotado internacionalmente, a gente precisa conhecer para proteger e fazer desenvolver. Sou jornalista por formação, alguém aqui já deve ter me visto em algum momento. Eu estou muito feliz de finalmente conhecê-los, né? Afinal de contas, vocês me veem todos os dias, ou deveriam me ver, e agora eu posso vê-los aqui, pessoalmente. Hoje, neste dia 16 de setembro de 2023, nos reunimos aqui na segunda edição do Green Meet, Amazônia em Foco, oportunidades e desafios rumo à COP30, para compartilhar e discutir temas de uma enorme relevância sobre a sustentabilidade e a tecnologia na Amazônia e no mundo. Essa é uma discussão importante, no momento em que os olhos do planeta se voltam para cá, para a nossa região, e em que temas tão importantes como o combate ao aquecimento global e as mudanças climáticas têm tomado um espaço cada vez maior na pauta internacional, não só nos meios de comunicação, mas também no meio acadêmico. Sua floresta amazônica, hoje, representa 10% de toda a biomassa do planeta. É uma riqueza incalculável, inclusive para os créditos de carbono, né? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Por tudo isso, preservar é importante, mas garantir o desenvolvimento do nosso planeta e da nossa região é fundamental. Porque além do verde e de todo esse potencial do nosso reservatório de águas, que o mundo também volta os olhos para cá, nós falamos de uma Amazônia feita por pessoas, por seres humanos, que precisam ser observados dentro desse critério de sustentabilidade que é tão importante. Assim, a Green Forest Consultoria Ambiental, em colaboração com o Amazon Connection Carbon, tem a satisfação de realizar a segunda edição do Green Meet. A Green Forest Consultoria é uma empresa especializada em oferecer serviços de assessoria voltados para as atividades relacionadas à sustentabilidade e ao meio ambiente. A Green Forest Consultoria tem sete anos de atuação em vários setores. Busca sempre o princípio de promover o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, social e a preservação. Quem também ajuda a gente a estar reunido hoje aqui para toda essa discussão é a Amazon Connection Carbon. Por sua vez, desenvolve e certifica projetos de carbono qualificado no Brasil, especialmente na Amazônia, um mercado em expansão e com um enorme potencial. E só discutindo temas tão importantes como os trazidos hoje aqui, podemos dar passos fundamentais rumo ao conhecimento da nossa região. Portanto, nesta manhã, reuniremos aqui especialistas, cientistas, pesquisadores e ativistas com o objetivo de promover o conhecimento técnico e científico sobre a sustentabilidade. Este ano, o evento terá como foco principal a Amazônia como um ecossistema crucial para a regulação do clima global. O tema é, como eu disse agora há pouco, a Amazônia em foco em oportunidades e desafios rumo à COP30. Sejam, então, todos muito bem-vindos. Obrigado pela disponibilidade, por utilizarem a manhã desse sábado para estarem aqui. Vocês não vão sair da mesma forma como entraram, porque quando a gente se propõe a adquirir conhecimento, isso, com certeza, muda a gente. Vale destacar que aqui mesmo, no espaço do evento, vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho do fotógrafo Jefferson dos Santos. Está aqui no cantinho aí da entrada. Ele, não por acaso, também é engenheiro florestal, realiza vistorias em projetos de manejo florestal sustentável, assessorados pela Green Forest. É o entusiasta dessa tarefa e que, com um olhar apurado e apaixonado, compartilha com a gente seus mais belos registros da região amazônica. Se vocês estão procurando pelo Jefferson, ele está aqui no meio, fotografando a gente. A previsão é que o nosso encontro termine por volta da uma hora da tarde. Serão cinco painéis, além da apresentação da ONG Rede Mulheres Florestal. Cada painel vai ter a duração de 30 minutos, com 10 destinados às perguntas. Então, a minha dica é que, enquanto o painel estiver rolando, se você tiver alguma dúvida, já formule a sua pergunta, que, assim que encerrar, a gente vai passar aí para você o microfone. Nossa equipe de apoio vai disponibilizar o microfone para que você faça a sua pergunta, o seu questionamento. Às 10h30, vamos ter um intervalo de 20 minutos para um coffee break. E eu vou dar um spoiler aqui para vocês, tá bom? Vai ter sorteio de brindes. Então, por favor, não se ausente muito. Contamos também com o auxílio, nesta manhã, da equipe de intérpretes de Libras, que, desde já, a gente agradece. Muito obrigado, porque a acessibilidade, em qualquer situação, é fundamental. Eles pediram para dar um recadinho também. Durante a realização dos painéis, por favor, evitem passar por esse lado e passar na frente deles, porque estamos ali transmitindo e tudo isso está sendo captado por aquele equipamento, aquela câmera. Também saudamos, hoje, aqui nesta manhã, todos os nossos participantes que estão nos assistindo pelo canal oficial do evento, pelo YouTube. Esta manhã de discussões relevantes também vai estar disponível na internet para quem quiser, logo depois, quando terminar o evento, assistir novamente, tirar alguma dúvida e também se inspirar para futuros projetos. Vai estar tudo lá. É um documento muito importante na rede mundial. Para que você possa acessar, você possa indicar e outras pessoas também possam saber um pouco mais. Vamos multiplicar, compartilhar todo esse conhecimento. Então, vamos começar? A gente tem agora nosso primeiro painel, Mudanças Climáticas e Resiliência na Amazônia. Vamos convidar para tomar a palavra Everaldo Barreiros de Souza. Ele é mestre e doutor em Meteorologia. Concluiu seu doutorado na Universidade de São Paulo no ano de 2003. Desde 2006, é professor adjunto da Faculdade de Meteorologia, FAMET, da Universidade Federal do Pará, a UFPA. É membro autor principal do painel brasileiro de mudanças climáticas, o PBNC. Atua na área de geossciências com ênfase em climatologia dinâmica, modelagem climática regional, mudanças climáticas, meteorologia sinótica da América do Sul, meteorologia tropical e ciências ambientais no contexto da Amazônia. Teremos 30 minutos para aprender, absorvam tudo. Daqui a pouquinho a gente volta para ouvir os questionamentos e as perguntas de vocês. Vamos receber agora o nosso palestrante. Obrigado, João. Obrigado, João Jadson. Te vejo toda noite no JL2. Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Cumprimento os colegas aqui, os palestrantes. Obrigado, pessoal, de apoio. Então a gente vai iniciar falando sobre... Ah, assim, o João já me apresentou, mas eu sou meteorologista. Fiz mestrado no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fiz doutorado na USP, Universidade de São Paulo. Em 2006 eu fiz concurso na UFA. E o ano passado eu atingi o topo da carreira. Sou professor titular do Instituto de Geossciências. Trabalho na Faculdade de Meteorologia e no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Ciências Ambientais. Então a minha fala hoje é sobre, essencialmente, base científica. Então o meu papel aqui é falar da academia, falar dos resultados científicos. E vou trazer alguns aqui, alguns resultados inéditos, que é muito importante nesse contexto do tema do evento e até onde está caminhando para a COP30. Então basicamente são três temas ou três assuntos que são bem interlaçados. Vou falar sobre mudanças de uso e cobertura da terra, que vocês vão ver e vocês já estão sentindo, um clima mais quente. Vou falar sobre eventos extremos meteorológicos e climáticos. Eu tenho falado isso, tenho ressaltado isso, porque isso é muito preocupante. Pode atingir diretamente os seres humanos e o meio ambiente, o ecossistema. E depois eu vou falar sobre modelagem, que é a ferramenta científica para fazer projeções de clima futuro. Quando a gente fala em clima futuro, a gente tem por trás um planeta que está caminhando ou já está na era do antropoceno. Ou seja, a atividade humana, a ação humana, a atividade humana está interferindo nos processos naturais, nos processos físicos, nos processos ecológicos. Então essas são as três temáticas. Eu já vou iniciar com uma figurinha aqui bem didática. Então, na verdade, eu diria que o pano de fundo aí é, essencialmente na Amazônia, é floresta, cobertura florestal. Cobertura florestal tem um papel essencial e existe uma interdependência entre clima e cobertura vegetal direta em várias escalas de tempo e espaço. Então nessa figurinha tem um mosaico que eu tenho uma área de floresta. vejam que na Amazônia tem árvores que chegam a 50 metros de altura. Então esse é o docel da árvore que chega a atingir 50 metros de altura. Ou seja, é uma vegetação robusta. Se a gente for, por exemplo, para o ecossistema de cerrado, aí já começa a diminuir a vegetação até chegar, por exemplo, numa cobertura, numa região que eu tenho grama e tenho árvores de porte menor. Então, dependendo da cobertura florestal e das dimensões espaço-tempo, da dimensão geográfica dela, do tamanho dela, eu tenho uma certa interferência. Veja aqui, solo, planta, atmosfera. Essa atmosfera, ela é regulada, os processos físicos são regulados por um processo físico que a gente chama de balanço de energia. Vou já falar daqui a pouco para ela. Mas nesse balanço de energia, eu tenho dois fluxos de energia muito importantes, que é o fluxo de calor latente e o fluxo de calor sensível, o E e o H. E aí, estão vendo essas cores aqui? Azul, amarelo, verde e amarelo, depois vai para o vermelho. Aqui é a atmosfera. Então, já vou dizer para vocês que numa região que eu tenho grama, tenho pouca vegetação, é muito mais quente. E aí a explicação já vem aí. Então, portanto, a presença da floresta em pé interfere diretamente na temperatura do ar, no clima, no clima local. É um efeito direto, é uma resposta direta. Então, nessa região, certamente, a temperatura é muito mais amena numa região de floresta do que numa região de cerrado ou numa região praticamente sem vegetação. Se eu colocar aqui urbanização, esse vermelho aqui vai para o roxo, porque a temperatura vai ser muito maior. Então, isso tem a ver com... E aí eu vou falar um pouquinho sobre o impacto de mudança de luz cobertora da terra. Eu diria que o mapa revolucionou o mapeamento de luz cobertora na terra, porque a gente tem dados históricos. Por exemplo, desde 1985, que é esse primeiro mapa, para esse último aqui, que é 2020. As cores no mapa... Então, aqui é uma zona legal, né? As cores no mapa... O verde é floresta, esse verde um pouco mais claro é não floresta, por exemplo, é campo aqui na Rio do Marajó. E o amarelo é agropecuária ou pastagem. Ou um tipo de agricultura, por exemplo, aqui no Mato Grosso, que é soja. Então, vejam a transformação ambiental que houve de 1985 para 2020. Nesses últimos 45 anos, áreas densas de floresta foram convertidas para agropecuária. Então, o verde virou amarelo. Essa transformação refletiu diretamente num processo físico aqui que eu chamo de balanço de energia. Então, a energia que vem do sol... Na verdade, é o seguinte. Qualquer processo físico, químico, biológico, ecológico, depende de energia. Quando você acorda de manhã, você toma um café. Você está tomando energia para exercer seus processos, né? Fazer o seu trabalho. Então, a energia que vem do sol... O saldo de energia pode ser particionado em dois tipos. Fluxo de calor sensível ou fluxo de calor latente, mais um armazenamento no solo. Para que serve essa partição de energia? Para os processos físicos, por exemplo. O calor latente serve para o processo de evapotranspiração. E o calor sensível serve para o aquecimento do ar. Então, é uma resposta direta. É o aquecimento do ar. É o fluxo de calor sensível. Na figura dá para ver muito bem que em 1985 eu tinha muito mais floresta, muito mais partição na forma de calor latente. O calor latente é muito maior do que calor sensível naquela época, porque eu tinha mais vegetação, essencialmente. Chegamos a 2020, com a diminuição brutal da cobertura florestal, eu inverti. Então, eu tenho muito mais fluxo de calor sensível e muito menos fluxo de calor latente. Isso num contexto regional local, que isso vai... É um pano de fundo importante de base científica para a gente explicar que... Se eu pegar uns dados aqui, então eu tenho os dados de uma série histórica desse... Desse Era 5, que é uma base de dados mais recente em escala regional. Eu tenho esses dados desde 1965. Então, eu fiz uma conta muito simples. Peguei a série de 1965 a 1985, fiz uma média. E também fiz uma outra média nos últimos 20 anos, 2000 a 2020. Então, eu tenho lá a média ou o mapa de 2000 a 2020, que é o clima atual. E vou diminuir daqueles 20 anos lá na década de 60, 70 e 80. Então, o resultado dessa diferença aqui, se for positiva, significa que o clima atual é muito mais quente. Olha o mapa. Olha as cores do mapa. O amarelo é zero e o mais vermelho é um grau. Praticamente, Mato Grosso, Rondônia, Sudeste do Estado do Amazonas e Centro-Sul, Sudeste, Leste do Pará, todo o Tocantins, aumentou a temperatura e, em algumas regiões, esse aumento de temperatura chega a um grau. Então, essa é uma base de dados. Aqui, são dados derivados de satélites, são dados derivados de estações meteorológicas em si. E são dados em parte de modelos. Então, esse é o resultado. Esse é o primeiro resultado, o primeiro impacto direto de mudança de uso e cobertura da Terra em função da mudança do balanço de energia, que refletiu num clima essencialmente mais quente em várias partes da Amazônia. Não tem nenhuma área aqui negativa, ou seja, não diminuiu a temperatura em nenhuma região da Amazônia nesse aspecto aí, quando a gente analisa. Eu tenho também precipitação, só que precipitação não é um efeito direto como a gente tem na temperatura, porque a precipitação, a chuva, vem de uma nuvem e essa nuvem pode ser local, mas a maior parte das nuvens ou dos sistemas meteorológicos que promovem precipitação é remota, é de fora. Por exemplo, da zona de convergência no Oceano Atlântico, por exemplo, de sistemas que entram pelo sudeste do Brasil. Então, o resultado, o impacto na chuva, embora aqui tenha, nessa região da Amazônia Oriental, diria Mato Grosso, Pará, Tocantins e Maranhão, está com diminuição da chuva, só que a gente tem que tomar uma certa cautela, porque eventualmente pode ser que esse resultado seja um pouco diferente quando a gente leva em conta os processos externos, que são muito importantes para a Amazônia. Então, esse é o primeiro resultado importante. Mudança de uso e cobertura da terra, a floresta em pé é importante porque mantém o clima mais ameno. Se você tira a floresta, você impacta diretamente no aumento da temperatura. Esse é outro tema que é muito relevante, esse eu tenho falado muito, tenho tocado muito, e eu já dei palestras em todas as dimensões, inclusive no Senado Federal. Eventos extremos, o recado aqui é o seguinte, nenhuma cidade, nenhuma empresa, seja quem for, não está preparada para lidar com eventos extremos, porque os eventos extremos têm uma dimensão muito maior do que o ser humano, ou do que uma cidade, ou do que uma empresa. Olha só, esse é um cartoon que eu gostei e que retrata bem esse meu recado. Olha, esse aqui seria um clima normal, esse aqui não tem chuva, aí aquece, seca, e quando tem um evento extremo de chuva, olha o tamanho da chuva em função do ser humano. Esse é o recado, a gente precisa muito considerar o risco de eventos extremos, porque esse é, eu acho que é o lado que mais afeta nós, seres humanos. Olha só, essa aqui é uma foto da cidade de Belém. Então, nesse contexto de mudança de uso e cobertura da terra, nesse contexto de aquecimento global, e mais ainda, na questão de urbanização, então eu tenho três processos aí, olha, mudanças de uso e cobertura da terra, mudanças climáticas globais e urbanização. Três elementos ou três fatores que podem exacerbar os eventos extremos. Então, Belém é um exemplo, né, porque Belém, aqui uma outra foto, né, vejam a vulnerabilidade de Belém toda banhada por a Baía do Guajará, e esse é um efeito que pode acontecer, a urbanização pode ter um efeito, sim, no clima. Então, olha lá, tem chuva, isso aqui é precipitação no regime chuvoso, janeiro a maio, de 61 até 2020, então se eu pegar a chuva de janeiro a maio, desde a década de 60 para cá, esse é o volume da chuva, olha lá, claramente ele tem uma tendência de aumentar, então a cidade pode estar contribuindo para amplificar os sistemas de chuva, e os dados têm mostrado isso. Esse é uma figurinha aqui, então a gente escuta muito, né, eu tenho escutado isso desde o quinto relatório do IPCC, que está por trás aí das mudanças climáticas, isso é essencialmente a informação, os mapeamentos. Eu tenho escutado o seguinte, então a gente está caminhando para um clima mais quente, de aquecimento global, isso tem um reflexo nos eventos extremos, e os eventos extremos estão mais frequentes e mais intensos. Então, se vocês buscarem aí os artigos que demonstram isso, evento extremo mais intenso e mais frequente, vocês não vão achar muita coisa não, eu achei. Então, para o regime chuvoso de Belém, vamos lá, essa linha azul aqui é 61,90, e essa linha mais roxa é 91,2020, então o clima atual é roxo, o clima passado é azul, aqui a intensidade da chuva, 1.300, 2.100 milímetros, até 2.900 milímetros, e essa aqui é a frequência relativa. Vamos lá, então olha lá, a gente, se eu pegar aqui um limiar de evento extremo, que seria o percentil 90, o percentil 90 do clima até 1990, estava aqui em torno de 2.280, e tinha uma frequência aqui de 0.85. Quando a gente faz a distribuição de probabilidade dos dados observacionais para 91,2020, o limiar, o limiar de evento extremo aumentou para 2.460, e aumentou a frequência. Está aí, está demonstrado que em Belém, os eventos extremos estão mais intensos e mais frequentes. Essa é uma análise bem simples que a gente pode fazer, buscando os dados, fazendo a análise estatística. Então, esse é um recado, esses eventos, eles impactam diretamente a sociedade e o homem, a gente tem ouvido e visto muito, essa ocorrência, esses impactos de eventos extremos, existe uma série de medidas que podem ser tomadas, o conhecimento científico está aí para ser usado, e quem não fizer planejamento para isso, pode sofrer consequências graves. Vamos lá para as projeções futuras. A gente, como eu disse, eu trago aqui a base científica, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que ter um embasamento. Então, não é à toa que o grupo 1 do IPCC, que é o grupo que trata da base científica, tem que ser vista. Existe também o painel brasileiro de mudanças climáticas, que eu faço parte, mas esse painel não está muito ativo. E aqui vamos lá falar dos cenários. É uma figurinha um pouco complexa, mas eu vou falar o seguinte. um corpo de cientistas do mundo inteiro, então, é interdisciplinar, multidisciplinar, então tem meteorologistas, engenheiros, administradores, ou seja, profissionais, cientistas, professores de todas as áreas do conhecimento para montar os cenários futuros. É preciso a gente montar os cenários futuros para a gente tomar, para a gente fazer planejamento e mitigação. Então, esses cenários, vocês são bem conhecidos, né? Basicamente, o cenário que tem alta emissão, emissão intermediária, e altas e muitas altas emissões de gases de efeito estufa, que vão traçar os cenários futuros de aquecimento global. Então, o clima global mais quente, o cenário de emissões muito mais alta, significa um aquecimento global muito maior. E aí, qual é o recado aqui? Então, a gente pode fazer isso por esses vários cenários, analisando diversos aspectos, mas eu vou... A informação mais importante aqui para vocês é a seguinte. Até o... Eu diria até o relatório 5, em 2022 teve o relatório 6, o R5 foi em 2014, o relatório 5 do IPCC, e o último relatório foi feito no ano passado, o R6. Até o R5, a gente escutava muito que os impactos de eventos extremos vão ser muito mais significantes daqui a 2050. Acabou isso, porque nesses cenários, em todos esses estudos, a gente já vai ver riscos altos ocorrendo em níveis de aquecimento intermediários. Até então, se conhecia que naquele cenário de alta emissão vai ser 2050 os piores impactos. Hoje, não. Não precisa ser um cenário de alta emissão. Já um cenário intermediário e, numa década mais recente, vai ter esse risco mais alto. Esse é o recado. A gente está sofrendo os efeitos agora e num cenário intermediário. A gente nem precisa chegar nesse cenário de alta emissão. Esse é o recado. Agora, é o seguinte. Nesse estudo do IPCC, eles são modelos globais. E os modelos globais, eles têm um pixel ou uma grade ou uma resolução que não resolve processos regionais. Olha lá. Esse é o tamanho do bloco que eles chamam de Norte da América do Sul. É muito grande isso aqui. Então, tem efeitos locais aqui que não são representados. Mas, de qualquer forma, a informação dos modelos globais são importantes no sentido de... E aí vem... Ah, sim. Aí, vocês podem entrar nesse site aqui que tem o Atlas Interativo que você pode analisar os dados. Você pode buscar lá o trimestre. Pode dar um zoom na sua região. Está lá os resultados interativos. Nesse Atlas Interativo. Esse aqui é o do quinto relatório. Esse aqui já é do sexto relatório. E também tem alguns de modelos regionais. E é aqui que eu vou dar a contribuição da UFPA. A gente faz... É possível fazer a modelagem... Não é estatística, não. É modelagem física. A gente descreve as equações que regem os processos atmosféricos. Então, a energia que vem do Sol para o balanço de energia eu resolvo pela equação da termodinâmica. E aí, uma parcela de ar tem energia, vai se deslocar, vai se expandir, vai formar nuvem. Isso é resolvido pela equação de Navier-Stugge, equação de movimento que saiu da primeira lei de Newton. Aí vem a conservação de massa, equação da continuidade, formação de nuvem, equação de estado, que a gente aprende lá no segundo grau. Esse conjunto de equações, quando integrados e quando resolvidos numericamente, numa grade de resolução horizontal e vertical, a gente simula o clima, os processos físicos que acontecem no clima. Então, e aí, a resolução dessas equações permite a gente enxergar ciclo hidrológico, formação de nuvem, efeito de evapotranspiração, impacto de mudança da Terra, ou seja, o efeito, inclusive, antropogênico. Essa é a ciência da modelagem climática que avançou muito, cresceu muito. É bem verdade que a solução dessas equações, numericamente, num sistema de grade, requer um aparato computacional, requer um supercomputador. A gente também usa o estado da arte de supercomputação para fazer isso. Então, a gente fez esse trabalho, esse artigo, que a gente analisou os regimes climáticos sazonais na Amazônia Oriental, pegando o clima atual de informações de satélite e fazendo as simulações futuras com esse modelo. Então, a gente utiliza a técnica de downscaling dinâmico. O que é um downscaling? A ferramenta mais atual porque é o seguinte, a gente pega as saídas dos modelos globais, os modelos globais representam os processos globais, por exemplo, eu ninho, e pega esses dados dos modelos globais e entra dentro de um modelo regional. E o modelo regional, por sua vez, representa os efeitos regionais, por exemplo, os processos de mudança de uso da terra, os processos, por exemplo, de brisa, os processos, por exemplo, de efeitos de topografia. Então, aqui eu tenho uma ferramenta que eu uno, ou que eu congrego, ou que eu abordo processos globais, regionais e locais. Aí o resultado é mais interessante. Então, esse resultado a gente vai analisar para algumas cidades, alguns municípios, mas a gente também teve a preocupação de analisar os territórios indígenas. Então, a gente está chamando aqui territórios indígenas ao norte, noroeste, central, sul e sudoeste. Comunidades indígenas precisam também de informação e nessa nossa época é muito importante esse aspecto. Bom, não vou falar aqui, mas a gente fez para a gente fazer simulação futura de um modelo, mesmo que seja um modelo muito robusto fisicamente, eu preciso dizer, calibrar esse modelo, validar esse modelo para a região. Então, a gente fez todo esse processo de validação para o Pará, essencialmente para o Pará. E aí, o modelo representa bem o clima atual, agora sim, posso fazer projeção futura. Então, essa aqui eu não vou ressaltar muito, está lá no artigo, mas basicamente é o seguinte, então aqui é o estado do Pará, aqui é chuva no regime chuvoso e no regime seco, em verde são as áreas que tem aumento de precipitação, então eu estou analisando o futuro até 2045 relativo a 95 e 2020, tá? Então, clima futuro, está me dizendo aqui que na região do Marajó, Belém, toda a faixa litorânea, aumento de precipitação entre 15 a 25%, então o regime chuvoso, a gente tem visto isso, cada ano, aparentemente, as intensidades da chuva estão sendo frequentes, maiores, isso é a tendência até 2045, mas a região de Marabá também, tem um sinal forte de aumento de chuva durante o regime chuvoso, agora isso aqui também é preocupante, regime seco, julho, agosto, setembro, outubo, novembro, praticamente todo segundo semestre, a indicação é de diminuição da chuva, então chega a diminuição de 10 a 12% nessas regiões, e no segundo semestre todo mundo conhece que se já é seco, pode agravar queimadas, a temperatura mantém lá o padrão de aquecimento, e aí vamos lá, eu falei dos territórios indígenas, e aí eu vou encerrando a minha fala, olha só aqui, nesse quadro aqui, representa a localização dos territórios indígenas, esse aqui é o regime chuvoso, e desse lado regime seco, eu só vou ressaltar dois aqui, territórios indígenas ao sul, para clima futuro, estão indicando menos 6% de chuva, então chuva abaixo da média, nos próximos 25 anos, e aumento quase de 1 grau de temperatura, então clima mais quente e mais seco, agora essa comunidade aqui no sudoeste, dá um aumento de 1 grau e diminuição quase de 10%, essa é uma informação importante, por exemplo, para políticas públicas, porque essas comunidades aqui precisam também ser atendidas, ter atenção para elas, também das outras cidades que a gente não mostrou aqui, então essa é basicamente esse panorama de base científica que eu queria falar para vocês, a comunidade científica, a nossa parte, a gente tem feito o nosso papel de investigação, de análise de dados, de elaboração das projeções futuras, mas parece, a COP30 tem caminhado para isso, e a ideia é que isso chegue, que esses esforços e as responsabilidades das esferas governamentais no planejamento e tomada de decisão tem que ser mais concreto para a gente ter mitigação e adaptação frente às mudanças climáticas. Essa figura é interessante, eu estou aqui em um carro, em uma estrada, mas se eu olhar o meu retrovisor, eu olho lá atrás, a gente precisa tirar lições das adversidades pretéricas, e para o futuro, a gente precisa planejar buscando sustentabilidade socioambiental, isso é imprescindível, então, a gente vai ter várias discussões nesse sentido aí, eu só trouxe para vocês as informações de base científica. Muito obrigado. Pode ficar aqui, por favor, professor, vem comigo. Desde já, a gente agradece ao professor doutor Everaldo de Souza pela contribuição, a gente abre agora para as perguntas, por favor, questionamentos, dá-lhe microfone, pode levar. onde é que está o apoio? Bom dia, meu nome é Valdele Bruno, faço parte da gestão da Amazon Conlete o Carmo, e contemplo a seguinte questão, para termos soluções apreciadas, precisamos ter diagnósticos precisos, e é porque foi muito elucidativo. Quando a gente realiza trabalho em campo, vai para o interior do Pará, passando de Tailândia, Goiabés, outro clube, você já percebe a mudança do ambiente que está acontecendo, a gente era mais florestal, e está ficando com a cultura de plantio, de soja, isso é muito percebido. E conversando com as associações, com as pessoas, a gente percebe um gap de entendimento do problema. Dito isso, como melhor sensibilizar, acho que a palavra que é diferente de conscientizar, como melhor sensibilizar de que as atividades podem se tornar atividades mais sustentáveis, não tendo um empate, seja ele político, sócio-ambiental, mas sensibilizar essas atividades para se tornarem sustentáveis, mas que atendam toda essa questão climática. Boa pergunta, última pergunta. Como eu falei, acho que cada um tem seu papel, meu papel é fazer esses cenários, fazer os estudos científicos e colocar na mesa, não somente publicar o artigo, mas fazer com que aquelas informações cheguem para a sociedade. É muito complicado, o Brasil é praticamente pouco se usa para planejamento, tomada de decisão, ou mesmo educação ambiental nesse sentido. É claro, a gente evoluiu muito, eu não sou muito dessa área, eu me coloco muito à disposição para discutir, mostrar, aprender, mas eu não tenho esse lado, esse lado de sensibilizar, até sim, mas eu não tenho o lado de fazer com que haja uma ação concreta nesse sentido, de mudança de paradigma. nós professores, os cientistas, nos sentimos de certa forma isolados. Poxa, tem tanta coisa aqui que isso pode ter uma reflexão positiva para a sustentabilidade, mas não é usado. Um evento como esse é importante, que a gente fala, a gente mostra. de repente, alguém aqui pode conhecer o prefeito, vai ter aumento de 25% na chuva do regime chuvoso, isso tem um efeito tremendo nos bairros, por que a gente não se prepara, faz alguma coisa para enfrentar isso? É por aí. cabe ao poder público acessar esse conhecimento e utilizar isso de forma prática, todo o potencial dentro da academia. Pergunta? Onde? Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, professor Viraldo. É um prazer aqui estar ouvindo, ter essa possibilidade de ampliar o conhecimento sobre informações tão importantes como essa. Você tocou num ponto exato que eu ia fazer a pergunta a respeito, como que informações tão relevantes como essa, como que a academia, nesse caso, ela se aproxima da gestão pública para tentar viabilizar ações proativas e antecipadas frente a esses problemas ambientais e regionalmente e localmente falando, particularmente para a nossa cidade também. Digamos que a gente pudesse ter aqui um laboratório ou um observatório e um laboratório para se fazer a aplicação desses conhecimentos. Então, como é que a gente pode, vamos dizer assim, nos dar as mãos? Esse isolamento precisa ser, vamos dizer assim, diminuído, nós precisamos nos aproximar, as instituições que estão aqui nesse contexto e é uma, vamos dizer assim, uma busca que eu acho que os cientistas, pesquisadores, sociedade civil devem se envolver nesse processo. Gostaria de ouvir um pouquinho como é que o senhor pensa numa estratégia para modificar esse cenário. Nós mesmos, professor, como jornalistas já anunciamos várias vezes após grandes ocorrências de chuva que foram chuvas a chuva do esperado para o período, ou seja, era possível saber, era possível esperar. Era possível, era possível. Dependendo do evento extremo, que para mim é muito preocupante, a gente consegue antecipar. Não são todos, não. Tem eventos extremos que a gente não tem previsibilidade, mas eu diria 60, 70% desses eventos é possível fazer ferramenta. Uma ferramenta no nosso laboratório é pegar o Pará, escolher qualquer município e a gente olhar os dados, e olhar as projeções para fazer planejamento. Bom, eu acho que todo mundo tem que se ajudar. A gente está, de novo, eu vou dizer que a gente traz aqui a parte científica. A gente tem buscado algumas alternativas, por exemplo, de bolsas do ensino médio. Então, a gente traz alunos de escolas públicas para o FPA, para o laboratório, constrói o pluviômetro, instala o pluviômetro na casa desse aluno. Então, ele vai para o FPA e tem a parte de informática, a parte científica. Alguns desses nossos alunos já estão se formando, entraram na UFPA em outra área que nem foi meteorologia, mas tudo bem. O importante é trazer os estudantes, especialmente estudantes vulneráveis, para a ciência. Então, essa é uma parte, porque certamente esses alunos que entraram na UFPA vão divulgar a científica, a parte, a formação científica para alguma coisa que sirva. Então, é isso, eu acho que é colaboração de tudo, particularmente o Estado do Pará, até que, talvez o Wendel fale sobre isso, o Estado do Pará é um dos poucos que tem fórum de mudanças climáticas e políticas públicas de mudanças climáticas. Eu já fiz parte do painel do Fórum Paraense de Mudanças Climáticas. Então, existe a, não sei se o Wendel vai falar disso, mas existe já leis, nesse sentido, que podem ser amparadas, podem ser usadas para, nesse sentido, diminuir o impacto. Então, é por aí, acho que a gente está caminhando, mas falta muito, falta muito. Mais uma pergunta, aqui. Bom dia, pessoal. Sou o professor Cícero de Oeiras do Pará, esse evento, faz parte agora do Marajó. Eu falo, professor, a pergunta é sobre, por exemplo, nós acompanhamos muito pela imprensa o desmatamento no Pará todo. Ao seu ver, o poder público e as autoridades vocais, o que tem feito para diminuir esse desmatamento em nosso Estado e também em toda a Amazônia? É, isso tem que ser perguntado para o nosso governador, para os nossos prefeitos. A minha parte dizia o seguinte, desmatou muito, e esse desmatou muito implica em vários impactos, especialmente no aumento de temperatura, especialmente nos eventos de seca. Então, está muito claro para nós hoje que a preservação, a conservação da floresta tem que ser feita, desmatamento zero, senão, sofreremos. Só que aí a gente fica de mãos atadas, como é que como parar? E o João Jardes já falou, e esse é o papel do governo governamental. Alguma pergunta? Muito obrigado. Mais alguém quer fazer algum questionamento sobre o que foi discutido? Sou eu, Gracial da Ferreira, professora da UFRA. professor, simulando um cenário de mudança total de hábitos da população. Digamos que tenha um retrocesso em todo o mundo e as pessoas passem a exercer o seu papel compreendendo a importância de cada elemento da natureza. Quanto tempo nós precisaríamos para retornar ao equilíbrio ambiental do início? Excelente pergunta. 30 anos. Então, a gente até mais ou menos fez esse estudo. Então, o pessoal fala de matamento zero. Então, naquele mapinha da Amazônia legal do Mapobiomas, mostra o verde se tornando amarelo. A gente pode fazer o contrário. Reflorestar agora em uma escala de 30 anos tem os efeitos benéficos. Tem. Só queria complementar. Então, se eu plantar hoje, uma muda de uma árvore para iniciar, ela tem uma fase acelerada de captura de carbono da atmosfera numa etapa inicial. Quando ela atinge 20 centímetros de diâmetro, mais ou menos, ela começa a reduzir e entrar num equilíbrio melhor. Ou seja, eu teria que ter uma intensificação para alcançar esses 30 anos de cobertura vegetal para que isso fosse alcançado. Então, esses 30 anos seria nessa intensificação de cobertura vegetal. Exatamente. Tem que ter a dinâmica de transição nesse sentido. Quero complementar o pessoal da UFRA que está em peso lá. A UFRA também tem tido um papel muito importante no conhecimento científico. A gente quer agradecer a presença do professor doutor Everaldo de Souza. Muito obrigado por todas as contribuições, por todas as informações que nos fizeram aqui refletir, abrir os olhos sobre essa discussão tão fundamental. né?